O teu toque faz maravilhas Deixa florescer essa rosa Puseram mais sonhete a rachar Essa dança faz pensar em coisas Puseram mais sonhete a rachar Juro que falta ar O amor tu traz e chega não Me ganha, banho com pressas a tocar E eu fico Adora bebe Orara bea Orara bea Adora bea Orara beb Orara bea Orara bea Wherever you go, you know, I know que eu sou teu fan number one E absorvo todo esse teu dom e deixo teu corpo em chamar Minuto de paz, se me deixar, posso passar mais sem ti E quando for rezar, pode me levar pra fortificar aqui Essa relação tá rende, tá rende, mama, eu tô aqui Adora, bebe, adora, bebe, adora, bebe, adora, bebe Adora, bebe, adora E ah